A CIDADE NO BRASIL 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 Estava aqui até o início do ano, na verdade, originalmente eu virei aqui no final de fevereiro, só que tivemos um problema com o apoio da universidade, e aí não fiz de vídeo e fui cancelado, não só aqui no CERN, mas em outras universidades, mas conseguimos remarcar. A coisa positiva é que a Camila não ia poder vir aquela vez, e essa vez ela pôde vir, ela foi organizadora do livro, e também teve uma importância nessa construção. Eu vou falar um pouquinho então desse processo, como foi agradecer ao Pedro e à Luciane também, que não está aqui, disse que deve chegar um pouco mais tarde, mas que foi uma interlocutora. Vou falar um pouco desse processo de que eu participei da coordenação, que é a avaliação das incubadoras no Brasil, e partilha do Programa Nacional de Apoio das Incubadoras, o PRONINC. Então, eu vou na verdade começar falando um pouco de onde que eu venho, que é essa expressão, que é o NIT, o Núcleo Internacional para o Desenvolvimento Social. Depois vou falar sobre o processo da avaliação PRONINC, como é que se deu esse metodológico, como é que eu... o público é de pesquisadores, eu acho que também vou passar um pouquinho pela questão metodológica, como é que se deu essa avaliação de uma política pública, e depois entrar um pouco nos resultados. Tem uma parte final até que eu refleto um pouco sobre a questão da tecnologia social, a animação social, que eu acho que não vai dar tempo, vai ficar muita coisa, mas também de qualquer forma eu já me comprometo a disponibilizar já essa apresentação, como também eu vou trazer muitos dados aqui, se eu não se preocupar em pegar ou perder, não dá depois o caminho para o professor Pedro, que puder compartilhar tudo que está nessa apresentação. Então, só para introduzir, o NIT, ele é uma unidade dentro do Centro de Tecnologia da UFRJ, então ele tem uma base no campo tecnológico, embora ele atue de forma interdisciplinar, então ele na verdade tenta, o Centro de Tecnologia da Universidade Brasileira já são muito conservadores e muito ligados na perspectiva de mercado, de capital, e a gente tenta refletir criticamente, tanto sobre a formação dos engenheiros, quanto sobre a prática na engenharia, então que estrutura a nossa atuação, então nossas definições parte do pressuposto que a ciência técnica não são neutras, e para a partir daí pensar, desenvolver tecnologias, técnicas, ferramentas de forma participativa e pensando na questão do desenvolvimento social, de políticas públicas, atuando muito fortemente com movimentos sociais, organizações de trabalhadores e tudo mais. Então o NIT é composto por alguns programas, laboratórios, Clube de Pesquisa e Tecnologia de Alimentos, da Engenharia de Alimentos, Laboratório de Fundos Alternativos de Energia, da Engenharia Elétrica, Núcleo de Solidariedade Técnica, que eu vou trabalhar um pouco mais, que é quem mais se aproxima do campo da economia solidária, Laboratório de Informática e Sociedade, que trabalha nessa reflexão do Ciência e Tecnologia e Sociedade, CTS, aqui ele está desatualizado, Núcleo FRJ Mar, que trabalha aqui em Estúdio do Mar, Laboratório de Informática e Educação, e o Laboratório de Tecnologia e Tecnologia e Sociedade, que até a Camila é coordenadora, que é no Campos de Macaé, então, essa é a região. Então, só para... Aqui estão algumas temáticas que a gente trabalha, gestão compartilhada, agroecologia e soberania alimentar, economia solidária e tecnologia social. Então, eu tenho a minha trajetória atualmente, estou como diretor do Nides, como super-adiantor, a minha trajetória é muito ligada ao Soltec, o Núcleo de Solidariedade Técnica, que é um dos que mais fortemente atua nesse campo da economia solidária. E o Nides, ele atua na graduação, agora não tem curso de graduação, e a gente tem o mestrado em Tecnologia e Tecnologia e Tecnologia Social. Foi criado em 2016, começou a primeira turma, com a perspectiva de conseguir também criar um doutorado nessa linha, né? E tem três redes de pesquisa, tecnologia social, gestão participativa e trabalho em formação politécnica. Eu sempre destaco as duas disciplinas obrigatórias do nosso mestrado, que um pouco caracterizam essa nossa pegada dentro do campo de tecnologia, né? Primeiro, a disciplina de Teoria e Crítica da Tecnologia, que é para repensar toda a ideia de tecnologia, vai desde Marx e outros autores mais recentes, como Fimber, como Dagnino, para pensar a questão da tecnologia a partir de outras bases, né? E também a questão da tecnologia de pesquisa participativa, porque todas as pesquisas desenvolvidas, a gente estimula e propõe que sejam vinculadas a uma atuação concreta e real com os territórios, com os projetos que a gente desenvolve numa pegada participativa. Aí está um pouco dos números de estudantes de graduação, de pós, de professores envolvidos nos projetos e programas nossos. Umas fotos a gente no campo aí. E algum dos projetos, só para exemplificar aí, uma coisa que eu falei ontem, né? A gente não trabalha com a ideia de incubação, a gente não é incubadora, inclusive por isso que a gente foi convidado para fazer isso, porque a gente poderia, alguém que não é incubadora, fazer essa avaliação. Mas a gente trabalha muito com a atuação do território, por vezes, e com a perspectiva da economia solidária, quando a questão econômica se destaca. Então, só para ter uma ideia, assim, então, a gente trabalha com a cadeia produtiva da TES, que é a zona de pesquisação, fortalecendo o coletivo de produção da reforma agrária e para assentamentos, muito circulando ao MSB, desenvolvendo tecnologias sociais para assentamentos da reforma agrária, de uma perspectiva muito dialógica e de construção coletiva. Tem um projeto de organização de trabalhar com a gestão de fábricas recuperadas no Brasil, Copermina, Flasco, outro projeto de étnodesenvolvimento econômico solidário, que trabalha com comunidades tradicionais indígenas, quilombolas, eu falei até clarei da informação para fins sociais, para pensar que a gente está tendo a informação, seja para os públicos, como para os fins sociais, e depois a gente tem participativo para o Deputado da América Latina. Então, aí tem algumas das publicações, todos esses livros estão disponíveis online, esses são os mais recentes que a gente até trouxe, o Flávio Conveste trouxe esse livro do NITES, que é o mais recente, tem até um exemplar aqui que você dá uma olhada de hoje. Aquilo foi um trabalho que fez uma aldeia indígena, de criar um protocolo, e finalmente o livro das incubadoras, e também esse que a gente lançou agora, mês passado, o NITES é um trabalho que trabalha dentro do campo tecnológico, embora de forma interdisciplinar, e puxando o tempo da tecnologia social, pelo menos solidário. Isso aí é uma articulação a nível nacional que a gente tem, que a gente organiza um encontro, o Encontro Nacional de Direito e Envolvimento Social, que está indo para a 16ª edição, esse ano vai sendo Pará, cada ano acontece com a Universidade do Passado pela Bahia, e também se articula numa rede de engenharia popular, o Biswaldo Cevá, que articula os vários professores, pesquisadores e profissionais, engenheiros que estão atuando nessa linha, nesse campo. Isso aí foi a foto do último 10, dos estudantes de vários níveis. Então, viemos daí, do Soltec e do NITES, com uma grande trajetória de relação com a Senai, Secretaria de Ação de Economia Solidária, tem uma parte aqui de publicações que são praticamente só de projetos que a gente fez em parceria com eles, analisando políticas públicas, os primeiros oito anos de política pública da Senai, e hoje somos também interessados com a América Latina, aquele foi um projeto com a Senai, que é a prefeitura do Rio e Favelas, a comunidade lá no Rio de Janeiro. A partir desse diálogo foi que a gente foi convidado para fazer essa avaliação, a terceira avaliação do PRONIC. Então, o PRONIC, na verdade, ele começa, não sei o quanto que eu precisava introduzir essa temática, mas chega a ser diversa, eu fiz uma coisa rápida aqui, apesar de na década de 90, a partir da crise econômica, dificuldade e pobreza, começam algumas iniciativas, dentre elas, uma articulação que vem na campanha contra a fome, Betinho, Fiocruz e tal, que cria a primeira incubadora na FRJ, com a perspectiva da Tom Manguinhos, ou por exemplo, uma favela lá do lado da Fiocruz, que é a da FRJ, a primeira incubadora lá, a terceira incubadora é Tecnológica e Operativa Populares na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi a primeira, como experimentação de, bebendo da ideia das incubadoras tecnológicas, que já existiam, que apoiavam empreendimentos privados, capitalistas, vem essa ideia, cria-se a primeira incubadora que desenvolve meus trabalhos, e em 98, tem o primeiro financiamento, voltando para esse campo, muito com o apoio da FINEP, financiadora de estudos e projetos do Ministério da Ciência e Tecnologia, que, além da FJ, apoia mais cinco incubadores, do Ceará, de Juiz de Fora, de São Paulo, da Rural de Pernambuco e da Estadual da Bahia. Então, aí nasce o que seria o embrião, que viria a ser o proninco, ainda no final da década de 90. E, em 2003, com a criação da Secretaria da Saúde da Economia Solidária pelo governo Lula, uma das políticas que começa a se estruturar e fortalecer é uma política de apoio às incubadoras cooperativas. Então, já nesse mês, em 2003, em 2004, você tem o primeiro edital, e aí sim, podendo se categorizar uma política pública de apoio às incubadoras, com apoio da FINEP, do Ministério do Envolvimento Social, e desde então houve uma série de financiamentos que depois eu vou mostrar voltados para apoio às incubadoras, tanto editais especificamente dos chamados Troninco, quanto, por exemplo, recursos colocados no programa de extensão do Ministério da Educação, uma das linhas de financiamento que era de apoio às incubadoras, e outros financiamentos que a Senagem conseguiu inserir a questão da incubadora. E ao longo desse período, houve essa preocupação de fazer uma avaliação dessa política pública do Proninco. Então, ao todo, houveram três avaliações, a primeira publicada em 2007, a segunda publicada em 2011, e essa última publicada em 2017, feita por nós. Então, essa avaliação vem a partir da Senagem, final de 2015, e aí é até interessante porque a demanda vem final de 2015 e a gente terminou final de 2017. Então, nesse período passou um furacão, porque acabou a Senagem, teve o golpe, então foi um processo muito complexo de estilo político, porque a partir de um certo momento a gente já não mais dialogava com a Senagem no sentido de direcionamento daquela avaliação, mas com as próprias incubadoras e as redes. É importante entender que essa avaliação tinha uma característica participativa, então ela foi toda construída em diálogo com as duas redes de incubadoras, que tem no Brasil. O Brasil tem a rede de TCPs e a rede de trabalho, que essas articulam a grande maioria das incubadoras e elas eram atores importantes na construção desse processo de avaliação. As anteriores, como eu falei, feita pela FAS e pelo IADH, então o foco dessa avaliação era a chamada que aconteceu em 2013, que financiou 84 projetos de incubadoras, em que o IADH de ter um diálogo com o comitê gestor do PRONIC, mas o fato é que esse comitê já estava enfraquecido e com golpes se desmontou completamente, então não teve, mas também com as redes. Então, na verdade, você tem quatro atores aí, o Soltech, a LIDS, a FRJ, a Senai, e as duas redes que coordenaram o processo como um todo no meio do caminho a Senai, que a LIDS ficou o Soltech, e depois as duas redes, construíram esse processo. Então, começou em março de 2016 e terminou oficialmente, agora, claro que sempre ficam as pendências e tal, mas, em pós-objetivos que tinham, então avaliaram os desempenos dos incubadores, e aí conheço a adequação Soltech, tecnologias sociais, e no caráter multidisciplinar, avaliar a consolidação de novas incubadoras, então esse edital era feito em duas linhas, a linha A, que era para afinar as incubadoras antigos, já existentes, e a linha B, para financiar novas incubadoras. Avaliar o desempenho dos resultados adaptados pelos empreendimentos, isso, na verdade, no limite, no diálogo com a Senai, a gente viu que foi uma coisa que a gente não colocou como prioridade, em função da restrição de recursos, e tempo também, não seria possível fazer uma avaliação concreta do resultado desses empreendimentos. O que a gente conseguiu avaliar muito mais foi como que se deu a relação dele com as incubadoras, o processo de avaliação de incubação e tudo mais. Essa nós também queríamos avaliar um pouco o processo de implementação, porque desde, da anterior a essa, a gente fizeram via CNPq, que é uma entidade ligada em excesso de tecnologia que financeia projetos, enfim, sistematizar e divulgar os resultados. aí tem o mapa, todas as, cada uma das estrelas são as 84 incubadoras financiadas pelo, pelo acidital, então dá pra ver uma diversidade muito interessante, como depois a gente foi reforçar na pesquente, vê que tem uma concentração forte no sul, sudeste e nordeste, mais ou menos, cada região dessas tem um quarto total de incubadoras, e o outro quarto se divide aqui no centro-oeste e no norte. Essas duas regiões tem um pouco menos de incubadoras, e aí está um pouco o processo como um todo. Então, primeiro a construção do modelo de avaliação, que é uma característica importante, é que o modelo, as ferramentas de avaliação foram construídas em diálogo, com as incubadoras, com as coordenadoras incubadoras e com a rede de trabalho, aí o trabalho de campo, né, as incubadoras, sistematização, elaboração de um primeiro relatório, um espaço de socialização desse primeiro relatório de debate, para análise mais qualitativa, e uma análise do relatório final. Aí está um pouco o cronograma, como eu falei, começou em março e foi até o segundo semestre de 2017. O trabalho de campo mesmo foi aqui em março de julho a dezembro de 2016. Então, a primeira etapa a gente fez, a primeira, a gente fez, sou um técnico, uma primeira proposta de avaliação e aí organizou seminários com as incubadoras do país de hoje. Então, foram convidados as 34 incubadoras para três seminários, seminários sudeste, centro-oeste, Fri no Rio, seminário sul, Flanéia Nova, seminário norte, nordeste, em Salvador. Então, foi um espaço que a gente apresentou a primeira proposta de estruturação dessa avaliação, de indicadores e tal, e isso foi debatido amplamente com eles, foi muito rico, assim, para questionar algumas questões, colocar, por exemplo, como é que você vai avaliar o impacto do empreendimento. Tem a questão econômica, será que é só a questão econômica? Que outras questões entram? A questão da participação, da autogestão, do acesso à política pública, do aumento da educação e tudo mais? Então, permitiu que a gente complexificasse e qualificasse essa ferramenta e, no final, a gente fez uma reunião para validar esse modelo com a equipe nacional. Então, esse processo teve uma equipe que era a nossa, do Soltec, e, além disso, tinha pesquisadores nas cinco regiões que eram indicados pelas duas redes. Então, esses pesquisadores também, eles fizeram trabalho de campo nas regiões. Então, essa equipe, algumas pessoas do Soltec, aqui o Leonardo Leal, inclusive, foi um deles, que fez a pesquisa junto com o Washington no Nordeste. Então, cada região você tinha pesquisadores que a gente complementava essa fazia. E aí, os seminários que foram feitos são todos integrantes de incubadoras das várias regiões do país, no Sul, na Bahia e aqui, Centro-Oeste e Sudeste. Então, a gente fez, como eu falei, foram 84 incubadoras, né, dessas, a gente pegou todas as incubadoras da linha B, que eram as mais recentes que tinham o foco de avaliação, e mais ou menos, como o primeiro, eram 43 na linha A, a gente pegou 22, então, metade mais uma, tá ligado pra cima, pra ter uma, então, o todo foram 75% das incubadoras apoiadas, toda a linha B e 51 na linha A. E, além disso, a gente pegou dois empreendimentos por incubadora. então, a proposta era, afinal, foi um pouco menos, a proposta era entrevistar pessoas, trabalhadores de dois empreendimentos por incubadora pra avaliar o trabalho de incubação a partir da visão dos empreendimentos. Aí, como eu falei, a distribuição das incubadoras, né, região centro-oeste tá ali, sabe quando? Nordeste, norte, sul e sudeste, então, maior presença dos nordeste, sul e sudeste. E aí, estão os eixos de avaliação. Foram cinco eixos de avaliação que a gente fez. A estrutura do funcionamento interno da incubadora, a relação com os empreendimentos de economia solidária, né, o processo de incubação, a relação com as universidades, que algumas eram institutos federais, outras eram universidades, eram, em geral, institutos federais e universidades, federais e universidades comunitárias, também tinham, Mubuk, tudo mais. Como é que se dava a relação com as instituições universidades, relação com o movimento de economia solidária, se a incubadora fortalecia, dialogava ou não, com o movimento de economia solidária do seu território e a questão operacional da chamada. E aí foram, essas são as ferramentas que a gente usou. Tinha um ferramento de questionário básico, que a gente enviava em uma planilha que eles preenchiam e aí enviavam para a gente. Tinha as ferramentas de trabalho de campo, que é um questionário com perguntas mais fechadas para os coordenadores e incubadores e roteiros de entrevistas para os estudantes, os gestores, que geraram os projetores de extensão, para que eles pudessem avaliar como é que estava o impacto da incubadora na universidade, e os empreendimentos. Então a gente tentou ter uma visão diversa sobre o trabalho das incubadoras, estudantes, gestores e empreendimentos. E depois do campo, os pesquisadores fizeram um relator analítico, que pudessem estar mais solto a partir de algumas perguntas direcionadoras, vamos chamar assim. Eles dizem, como é que é a atuação para além, para um pouco além do que estava ali. e aí a gente tinha diálogo, foi feito uma reunião de monitoramento em 2016, aí eu pôo algumas fotos do trabalho de campo, sei lá em Minas Gerais, os dois foram a casa em Minas Gerais, catadores. E aí foi feito um ano de trabalho, uma análise de dados, a gente criou um banco de dados, que tinha tanto por incubadora, um por empreendimento, um por integrante, que a gente pediu para a incubadora preencher-se todos, a gente pegou um recorte temporal de 2014 a 2016, e as incubadoras colocaram todos os empreendimentos que apoiaram nesse período, todos os integrantes que passaram pela incubadora nesse período. E aí fizemos, fizemos uma primeira análise mais quantitativa, fizemos o primeiro relatório, e aí organizamos um seminário nacional, que o Assis participou, não foi esse? Você participou, em abril de 2017 lá em Brasília, em que a gente convidou as 84 incubadoras e fez uma apresentação, a gente na verdade mandou uma semana antes o relatório, para que a gente pudesse ter acesso nele, e lá a gente organizou uma certa... uma certa... espaço de debate, e depois daquilo a gente aprofundou a análise mais qualitativa, para a construção do relatório final. E aí é importante, a gente criou um portal, que está... eu até deixei aqui aberto, só para vocês terem uma ideia, que é esse aqui, onde tem... a gente colocou o relatório final, que é esse aqui também, vamos passar ele... que está disponível online, colocando todas as ferramentas que foram utilizadas, os questionários e roteiros de entrevista, e colocamos... aí colocamos mais recentemente os dois livros que a gente publicou, que eu vou explicar um pouco mais depois, e estamos colocando outras publicações das incubadoras, o que a gente fez é que as incubadoras quisessem disponibilizar seus trabalhos, colocassem aí, e além disso a gente fez ao longo do processo dois vídeos, era o que a gente tem que não estava prevista, mas a gente... porque... isso vai justificar também isso aqui, mas... porque na verdade ao longo desse processo que a gente começou a sentir, o clima, como eu falei, em 2016, 2017, era que, cara, o Pronique vai acabar, a Sena está se desmontando e tal, e tinha uma grande preocupação que registrar a história do Pronique, que já tinha nesse período 20 anos quase, né? Com... em torno de 110 incubadoras em todo o país, nesse campo, e que na verdade todas perigando de terminar seu trabalho e tudo mais. Então a gente acabou dando, fazendo aquelas ginásticas, né, que a gente faz com recursos de pesquisa para conseguir publicar os livros e também fazer esses vídeos. O primeiro vídeo, ele existe mais um processo metodológico da avaliação, e o segundo, que até nesse mês mais tempo eu gostaria muito de passar, mas são 25 minutos, então eu posso deixar para vocês aí, a gente conseguiu fazer entrevista com vários atores históricos do Pronique, desde integrantes da Sena, a coordenadora incubadora das cinco regiões, que registraram um pouco como é que é o processo, a importância das incubadoras, o impacto na formação dos estudantes, o impacto nas universidades, então um pouco um registro histórico desse processo, também colocamos aqui os dois relatórios anteriores, então a ideia é que esse portal ficasse um pouco como conseguir se aglutinar essas várias produções. Bom, e aí o que que a gente chegou? Então na verdade, no relatório, se vão ter uma, vai ter um monte de dados, a gente não colocou todos os dados quantitativos aí, depois a gente fez um relatório complementar, que a gente terminou há pouco, e está faltando colocar aí, que a gente coloca toda, assim, o quantitativo de todas as respostas, aí no relatório a gente foi trabalhando quem achou mais relevante, né? E nesses cinco eixos, então vou passar um pouco rapidamente com algumas informações de cada um, só para vocês terem uma ideia do que que viu. Isso primeiro na parte produtória, que a gente levantou todos os financiamentos que tiveram para as incubadoras ao longo desse período, e aí a gente está executando onde vieram recursos, a quantidade de recursos e a quantidade de projetos apoiados. É claro que aqui vai dar um número muito maior, porque ainda não quer dizer que tem 580 incubadoras, mas é porque várias incubadoras ganharam vários desses recursos, e porque foi se construído ao longo desse período, pelas sinais, é uma certa ideia de continuidade, de ver a importância de que esses recursos tiveram uma continuidade, que ela está conseguindo um recurso há dois anos, está incubando o empreendimento, de repente acabou o recurso, aí perde a equipe, não consegue mais transporte para chegar lá e tal, então a senhora está tentando criar cada vez mais uma continuidade nisso, que no final já está tentando fazer editável a cada dois anos do ProLink, além de outros, como eu falei aqui, o programa de apoio à extensão do MEC, tinha uma linha, acho que era 17, que era voltado para as incubadoras, então isso acabava contribuindo, levantou então um total de quase 90 milhões ao longo desse ano. isso é só como foi, foi até um acenagem que sugeriu, de fazer uma conta assim, para análise de política pública, a gente olha o número, olha o valor, e aí é que mostra que o edital de 2013, que executou quase 16 milhões por 84 projetos, foi uma média de 135 mil recursos por incubador, sendo dividido pelos empreendimentos, da 14 mil, por trabalhador, e até conseguiu, no apagar das luzes, em 2017, já golpe dado, o último recurso, o último edital do ProLink, argumentando, olha aqui o impacto disso, com um custo muito baixo para o empreendimento e tal, aquelas coisas, e aqui os números gerais, disso, então, o número de integrantes, o que a gente fez aqui, só para entender, isso aqui é o total que a gente levantou, as incubadoras, e aí a gente projetou para as 84, como a gente pegou mais uma metade das incubadoras da linha A, a gente pegou o valor médio da linha A, e aí projetou como se tivesse sido o total da linha A, só para ter uma ideia, então a penúltima coluna ali é o que realmente te levantou, e a última é uma projeção se considerando as 24 incubadoras, de integrantes que passaram por incubadoras, publicações acadêmicas, publicações técnicas, empreendimentos apoiados, e o número de trabalhadores desses empreendimentos. E aí eu entro no eixo 1, então é uma análise da incubadora em si, o foco era ver como é que era o funcionamento, então, por exemplo, a primeira divisão entre quem estava em capital e quem estava no interior, e foi interessante ver uma grande presença do interior, que acho que é um impacto, na verdade, da política do governo do PT, de abrir universidades e camping do interior do país, que também levou as incubadoras a chegar nesses campos, e aqui também a coisa de ser a universidade federal, instituto, universidade estadual, os recursos, então, a gente foi querer ver que outros recursos as incubadoras tinham para além do Prolink, recursos, muitos da própria instituição, outros do governo federal, governo estadual, e tal, a gente viu que as incubadoras mais antigas em geral tinham maior capacidade de agarrar recursos para além do Prolink do que as mais recentes, aí os integrantes, a gente viu que mais de 50% eram alunos de graduação, aí depois professores, técnicos, mandados por bolsa e técnicos, a gente analisou o que estava lá no objetivo da interdisciplinaridade, a gente viu também uma coisa muito interessante, viu que 50% possua integrantes que atuam em 6 ou mais áreas, então tem uma, embora, né, às vezes se identifica uma característica ou outras mais fechadas, você tem uma diversidade muito interessante, mas também o grande problema de rotatividade, parte também de alunos, né, que iam passar um ser mês o ano e voltavam, então isso era sempre um desafio para a equipe das incubadoras, e também é legal ver mestrando e doutorandos que mostram um pouco uma participação e interação com a qual é a graduação. A gente analisou da autogestão o quanto que isso era presente, né, então por um lado você vê que 60% dos casos tinham coordenação colegiada, em 77% tinha mais de um coordenador, em 81% estou jogando vários números só para a gente ver o que foi analisado e depois vocês podem aprofundar. Por outro lado a gente viu que muitas vezes o professor tinha um destaque maior, seja pelo reconhecimento institucional, seja tal, e também muitos alguns casos de incubadoras que eram o mesmo coordenador há 10, 15, 20 anos por vezes, assim, então que por vezes a autogestão era propagada para o empreendimento, mas na incubadora não funcionava muito bem. O eixo 2 é a questão da relação com os empreendimentos, então foi também interessante ver até uma coisa que eu vou comentar em relação ao nome, né, porque o PRONIC é o Programa Nacional de Incubadoras, de Apoio a Incubadoras e Cooperativas, você tem a rede de TCPs, que é a Rede de Incubadoras e Tecnológicas e Cooperativas Populares. A partir desse processo, desse diálogo, foi o que a gente foi vendo que essa incubadora hoje em dia, muitas delas, não se limitam a incubar empreendimentos, ela atua com a perspectiva territorial de apoio a redes, de apoio a espaços de comercialização, tanto é que a gente, até nesse livro, a gente quis não fazer, não, o nome mais comum é Incubadoras e Tecnológicas e Cooperativas Populares, e TCPs. A gente, na verdade, começou a fortalecer o Incubadoras e Tecnológicas e Economia Solidária, que, às vezes, vai acessorar uma rede, um empreendimento, muitos não trabalham com a ideia de pré-incubação, incubação, desincubação, trabalham com a ideia de assessoria por um tempo não pré-determinado. Então, nessa parte, a gente pode ver um pouco isso. Então, os objetivos, isso informado pela própria incubadora, que é assessorar empreendimentos, produzir conhecimento sobre a economia solidária, formar quase. Então, mostra o objetivo que vai para além da assessoria e empreendimentos e que justifica o fato da Universidade. Isso também apareceu muito quando contribui para a formação de outros incubadores. Porque no edital, ele propunha que as incubadoras da linha A apoiassem as da linha B, como se fosse incubar, se as novas incubadoras. E aqui, o que eles diziam? Cada incubador disse que fazia. Se incubaram empreendimentos, todas, mas também incubavam redes, outras incubadoras, cadeias produtivas, então tinha uma diversidade. As principais atividades que eles consideravam como incubação, porque isso foi a coisa que a gente viu, porque um coordenador de incubadora via a incubação como o A, o outro via como o B. Mas o que é, então, a incubação? Então, o que eles consideravam como a especialidade de atividades, qualificação profissional, assessoria, planejamento, plano de negócios, ciência técnica, elaboração de projeto, formação sociopolítica. E a gente viu que 63% de vida fica para incubação, incubação, desincubação. O que era esperado, mas quer dizer que quase 40% não divide dessa forma, né? Então, destaca essa diversidade, né? E, também a gente fez uma análise, claro, uma análise subjetiva, qualitativa, mas, na resposta das próprias incubadoras, 48% delas diz que dedica menos de 50% do seu tempo à incubação em si. Então, uma coisa que eles levantaram naquele seminário, nós falamos, vocês precisam mapear que outras atividades que as incubadoras fazem para além da incubação. Porque não é só a incubação, então, a gente levantou, curso de formação, organização de feira, assessoria pontual, produção de materiais pedagógicos. Então, é claro que, às vezes, isso está inserido dentro do processo de incubação, mas foram atividades que eles identificavam como uma coisa que está para além da incubação. Às vezes, assessoria pontual não é o empreendimento que eu estou incubando, né? ou organização de feiras, mas é uma atividade que a gente desenvolve, que a gente realiza e que não está ligada à incubação em si dos empreendimentos. Há alguns conceitos, né? Educação popular, o Paulo Freire com destaque, métodos participativos, site de pesquisação, como para identificando qual tipo de coisa que eles usam, e algumas ferramentas, né? As mais usadas, que é diagnóstico, plano de negócio, sobre a habilidade. Quando vem o plano de negócio falou uma rixa lá, porque tinha uma galera que falou, não, o plano de negócio não pode, porque isso é capitalista, não, mas a gente vai a gente adequa a isso para começar a lidar. Enfim, mas... Então, isso pode ser diferentes nomes, mas não essa ideia, essa perspectiva. Aí, um pouco, a questão da metodologia de incubação sistematizada, iam cumprir a coisa da tecnologia social, inovação social. Porque aí tem uma questão que é interessante, né? Da política, do contexto lá, porque via-se uma relevância identificar em sentido que essas incubadoras vinham fazendo inovações. E aí também era um termo que dava uma certa questionamento de divergência. Mas achava importante ver porque pela disputa dos recursos e políticas públicas. Porque às vezes era essa ideia de inovação, a gente estava conversando, que é uma ideia que cada vez mais não tem um destaque e tal, vai muito para os para as innovadoras capitalistas e tecnológicas. Falando em que sentido a gente também é para mostrar que a gente está desenvolvendo coisas a nossa tecnologia, está gerando conhecimento e isso conseguir mobilizar recursos e políticas públicas. A divisão por segmentos dos empreendimentos, artesãos, agricultores familiares, catadores, previsores de alimentos, a sociedade de reforma agrária, esses três concentram uma grande maioria que se expulam. E a formalização do empreendimento, também é uma coisa que a gente viu em relação à avaliação anterior, que teve uma transformação, diminuiu o número de cooperativas a 19% e aumentou o número de, o percentual de grupos informais, 40%, associações, então, que elas estão de incubadoras de cooperativas, tanto pela questão de incubar outras, com a outra perspectiva, quanto pela própria questão do empreendimento, já é preciso ser revista. Então, aí, então, este um é o incubador internamente, este dois é o empreendimento, este três é o impacto na instituição superior, na universidade. A gente foi um pouco analisando em que nível elas se consideravam institucionalizadas ou não, também se viu que as mais antigas estão mais institucionalizadas, como que está a institucionalização por tipo de instituição, a gente viu que tem uma grande parte vinculada à pró-reitoria de extensão, o que é positivo, porque é um campo interdisciplinar, mas, por outro lado, também tiveram uma fragilidade, porque se mudar a reitoria e não tiver interesse político, isso pode acabar dificultando. E a gente viu uma queda no número de incubadoras que está ligada à pró-reitoria de extensão, que tem buscado se albergar em outras unidades. A gente viu alguns dos indicadores de institucionalização, então, tem docentes oficinais alocados, tem uma portaria criando a incubadora, está no estatuto da universidade, a gente fez uma análise de em que sentido elas se consideram institucionalizadas desses quatro índices, institucional financeiro e política acadêmica, o que a gente viu foi o financeiro é o mais grave, o mais difícil de elas terem uma estabilidade e uma oportunidade financeira de receber recursos das instituições. A questão da extensão, para a gente, é muito forte, elas têm se regularizado como extensão, o vínculo a grupos de pesquisa, de programas para a atuação, disciplinas, então, tudo foi um pouco com esse objetivo, essa perspectiva de ver que as incubadoras têm conseguido levar o tema da economia e a solidariedade para dentro das universidades. Aí, tem as produções acadêmicas, que foram feitas de novo nesse período em 2014, em 2016, por essas incubadoras todas, e produções técnicas, isso a gente tem uma tabela enorme com várias coisas, só destaquei alguns dos eixos aí, os trabalhos, interessantes de vez, trabalhos de conclusão de curso, de graduação, dissertações e teses de doutorado. E aí, o impacto na formação dos estudantes é que eles consideravam os principais impactos, formação acadêmica, experiência profissional, formação política, isso também foi um que eu fico destacado em vários estudantes ao interagir e trabalhar nas incubadoras, ter uma reflexão mais crítica sobre a sua atuação profissional de administrador, de engenheiro, de sociólogo, de assistente social, mais diversos campos, assim. O eixo 4 é a questão do campo da economia solidária. Então, a gente identificou o programa de comunicação das políticas públicas de economia solidária no país, e a gente foi analisando que as incubadoras participavam, por exemplo, de fóruns de economia solidária nos seus territórios, fóruns de participação em políticas públicas, rede de articulação política. Então, isso estava um pouco registrado como elas impactavam. Também é interessante ver, em alguns casos, como as incubadoras conseguiam fazer com que a economia solidária e o PRONIC, uma política pública federal, acabar estimulando políticas públicas locais, por vezes, com a prefeitura, com o apoio de órgãos locais para os empreendimentos. Aí tem as parcerias que cada incubadora tinha, se é parceria financeira ou não financeira. A gente realizou a participação nas redes de incubadoras, da rede de dois que eu comentei, de trabalho e TCP. Então, mostrou, inclusive, que as mais recentes têm menos vinculação, mas a gente está mais da metade das incubadoras novas não tão vinculadas a uma das duas redes, o que enfraquece um pouco toda a perspectiva do movimento. como eu se encontro as anteriores, todas estão, as mais ativas todas estão vinculadas. a rede de trabalho foi criada a década de 90, no início, para estudar o campo do trabalho. Então, ela não começou com foco na questão da incubação, mas com uma questão mais ampla, incluída a questão da conversalidade e acabou abraçando a questão das incubadoras. O que aconteceu foi que final daquele 90, início da década de 2000, teve uma disputa, um conflito e aí foi criada uma rede de incubadoras, rede de TCPs. E acabou que essas duas redes seguiram caminhando, coexistindo, com períodos de maior conflito, de menor conflito, mas não conseguiram se juntar. Foi até um processo que a gente tentou fortalecer ao longo disso, mas somente os mais antigos tinham uma certa disputa, às vezes, questões pessoais e tudo mais. Por não participar de nenhuma além da outra, mas estar em contato, me parece que há um fator importante da existência dessas duas, que é a discussão dialética. Dentro do campo teórico mesmo, eles têm essas divergências, talvez isso também seja interessante o fato da existência das duas propiciar essa discussão. Verdade. E tem uma expressão de julgar a vida? Tem uma geográfica? Existem poucas em longa. É, mas é pouco. Em geral, elas são distribuídas nas cinco regiões. O que acontece é que as mais novas, a rede de TCP, atualmente, ela está no momento mais forte. Ela tem conseguido agregar as mais novas. e a rede de TCP, ela tem uma perspectiva de estudar o trabalho e com uma característica um pouco mais acadêmica, mais institucional, enquanto a rede de TCP, tem uma coisa mais prática, pragmática, fortalecimento das incubadoras. Até, por exemplo, tem uma coisa que algumas incubadoras daqui têm, que é começar a ocupar esses espaços do campo da inovação, do campo, por exemplo, o SEBRAE, que é o edital para incubadoras, mas o edital é um pouco quadrado. Algumas incubadoras daqui, não, vamos lá, vamos entrar aqui que faz espaço, aí os outros criticam, mas isso é o espaço do capital, enfim, tem uma disputa. Então, essa aqui tem uma parte de um pouquinho mais acadêmica, o seu da reflexão mais aprofundada sobre o trabalho e tal, e a rede de TCPs é um pouco mais pragmática no sentido de fortalecer as incubadoras. Mas também, enfim, é uma diferença por vezes pequena dependendo da incubadora, entendeu? Não dá para dizer que uma incubadora que é da rede de TCPs é dessa forma e dela não trabalha dessa forma. É um pouco diverso. Tem algumas que estão nas duas redes. Falam, não quero comprar essa abriga, vou participar aqui, vou participar aqui porque a gente quer fortalecer. O exercício que a gente fez recente foi de tentar ver se elas conseguiam trabalhar junto, pelo menos na luta pelo PRONIC, pelo apoio à economia solidária, mas ainda tem umas, principalmente os mais antigos, ainda tem umas listas que vem lá que dificultam um pouco. Então as duas existem atualmente, a mais forte atualmente é a rede de TCP, semana passada teve o convívio através da rede de TCP lá no Rio, que acho que foram em torno de 60 incubadoras, eu acho, ou pessoas, mas enfim, a gente trabalha um pouco mais enfraquecida nesse momento. aí são algumas outras políticas públicas que as incubadoras e os empreendimentos participam, por exemplo, a parte de reserviçórios, tem a política nacional de reserviçórios, então alguns empreendimentos as incubadoras atuam nesse campo, a parte de alimentação também. E o último eixo é de operacionalização. A CEDAS queria ter uma análise de como é que estava a operacionalização via CLPQ. E na verdade a gente viu e era uma hipótese que a gente tinha que é muito mais, facilitou muito, desde que deixou de enviar o recurso para a universidade, foi via CLPQ, que tem um processo um pouco curioso, porque na verdade o CLPQ ele dá o recurso para o coordenador. Então o coordenador vê o cartão do CLPQ e ele gerencia o recurso. Então nesse sentido não é muito solidário, institucional. Mas na verdade a gestão e a execução é muito mais fácil. então tinha um retorno muito positivo e até porque o CLPQ tem uma, como ele financeira de pesquisa, ele tem uma maior flexibilidade, entende melhor o contexto de pesquisa para você alterar em rubricas que você... Então é uma avaliação muito positiva, então tem uma ideia de 25, é muito boa e boa dessa organização via CLPQ principalmente em relações anteriores. Isso a gente não aprofundou muito, mas a gente fala bom, então isso eu retorno alguns dos resultados aí que está atualmente colocado aqui. Eu não vou aprofundar muito esse tema, mas só queria introduzir, como eu falei, essa perspectiva da tecnologia social e da inovação social tem sido uma questão, tem sido trazida para esse campo das incubadoras, porque é algo que fortalece uma perspectiva de buscar políticas públicas e recursos públicos. Então tem sido interessante, estou falando até como alguém que está de fora desse campo, como eles vêm tentando disputar essas ideias, esses conceitos. Então tem até aqui no primeiro livro um artigo do Genal, que ele vai tentar resgatar o Conselho de Inovação, resgatar, porque a gente, o Conselho de Inovação Social atualmente também já foi muito apreendido por um campo, mas o que a gente entende por inovação social? E aí ele traz uma estrutura interessante, que ele pega quatro indicadores. Primeiro, qual é a finalidade dessa inovação? Se é para ter uma necessidade social ou não. O modo de acesso a essa inovação. O modo de apropriação pelos usuários, e aí tem um diálogo muito com a tecnologia social, de que os trabalhadores se apropriam e interagem com o próprio conhecimento da inovação. E o modo de geração, se ele é criado de baixo para cima, de dentro para fora e tal. essa ideia, que eu não vou... Na verdade, essa apresentação eu vou fazer principalmente em dois artigos aqui. São os dois que a gente fez. Um que dá esse pano geral da pesquisa e o outro que a gente chamou as incubadoras e as incubadoras de promessoridade como espaço em desenvolvimento de tecnologias sociais e inovações sociais. Então a gente procurou destacar, e aí tem alguns dados, que tipo de inovações tiveram nesse processo, nesse trabalho de processos, de artefatos, ferramentas de gestão, a maior parte dela, das 64, a sua série não ter feito nenhuma inovação e aí a gente tentou fazer um trabalho pós o processo de avaliação categorizar um pouco. A gente viu que tem muita inovação em processos, os artefatos novidos têm uma aplicação muito variada, desde comercialização, produção, e também um número grande de inovações do campo da comercialização. Acho que eu não vou aprofundar isso pelo tempo, mas isso justificou um pouco também essa reflexão, e aí eu vou entrar no livro, porque esse movimento que o Leonardo fez para eu vir aqui, também que vai de outros incubadores, a gente foi, já teve em São Paulo, em Brasília, é muito ligado ao lançamento desses dois livros. Como eu falei, o lançamento do livro foi também a partir de um diálogo ao longo do processo da avaliação, que fala, cara, a gente precisa ter uma publicação que consiga sistematizar e registrar o que a gente desenvolveu no âmbito do Proning e das incubadoras até hoje. Tem o livro da incubadora tal, tem o livro do autor tal, mas não tem uma culpa. Eu lembro que o Leonardo que participou do processo da avaliação, ele foi um dos pesquisadores, ele falou, a gente precisa criar um handbook, o handbook das incubadoras. Então ele se estimulou da gente fazer, aí a gente criou, a gente fez uma chamada de artigos que divulgou para todas as incubadoras do país e foi um retorno muito interessante, teve um pouco mais de 40 artigos e fizemos um processo de avaliação pelos próprios integrantes das incubadoras, das redes de incubadoras e tal, e aí selecionamos um todo 27 artigos desses. E além desses, a gente agregou alguns artigos elaborados pela equipe que fez o processo de avaliação e até só para destacar nesse momento, a Camila, ela não participou da avaliação, o processo de avaliação do Prolame, mas no meio do caminho ela chegou e tem um trabalho fundamental também na organização desses artigos que se organizam vivos, aí sai a trabalheira que é isso, dialogar ainda mais quando se organiza com vários autores. Ele fez uma parceria com a editora da FRJ, que também foi legal porque a gente tem um conselho científico que analisou, deu a validade acadêmica e aí eu separei aqui só para mostrar que é um dos produtos, então foram dois livros que a gente construiu a partir, a ideia de ser um livro inicialmente, mas a partir da, tanto do número de artigos que aprovam quanto das características dos artigos que acabam dividindo em dois. Então esse é o primeiro livro onde a gente colocou mais os artigos vinculados na questão da visão histórica, conceitual, metodológica do PROLINP, Corridio Política Escolha e a Questão do Incubador. Então tem a primeira parte que são todos os artigos integrantes da equipe que fez a pesquisa e avaliação em 2017, aqui o Leonardo, aqui nós, esses dois da equipe do Soltec, aqui o pessoal do Sul, do Nordeste, então, primeiro isso, depois uma parte que vai falar sobre a questão da política exclua e a prática de incubação, e aí é legal para quem é do campo, assim, veram vários autores que têm uma trajetória enorme nesse campo com o Reinaldo lá da Usp, o Dagminino, o Néder lá da UNB, e o último, a reflexão do conceito e método no campo da incubação, que é o Genalto, o Avergão lá do Rio, o Henrique Novaes, que refletiu sobre a universidade e movimentos sociais, então, primeiro, o Ivan trouxe mais a perspectiva. E o segundo, a gente colocou os artigos que faziam mais uma apresentação e também reflexão e análise crítica das experiências das incubadoras. Então, foi interessante porque a gente conseguiu uma amostragem muito fiel da distribuição das incubadoras no país. Então, a gente teve cinco artigos do Nordeste, cinco da região Sul e cinco da região Sudeste, que se a região a gente tem mais, dois da região Centro-Oeste e dois da região Norte. Então, aí, estão um pouco várias dessas experiências que naturalmente muitos ativos e vêm também com reflexão metodológica, mas que tem como peso maior a questão da orientação. Então, o Nordeste, região Norte, um de Rorã, um outro da Cubitega, acho que é Pará, Pará, a Depar, região Sudeste, de Minas, Alto do Rio de Janeiro, São Paulo, Centro-Oeste e a região Sul. E ainda teve, surgiu meio de surpresa que a gente teve a chamada e veio o artigo de dois pesquisadores da Argentina sobre ocupação de espaço de comercialização e tal, e a gente, não, estava bom, o artigo que aprovou e também entrou. Então, acho que foi uma forma de conseguir registrar esse processo todo e deixar disponível, como eu falei, assim como todo o resto, esses livros também estão aqui disponíveis no site, de desencubados no site do relatório. Bem, então, isso acho que já deu quase de uma hora de tentar, deu para dar o contexto, eu só queria adicionar isso até agora, quando eu estava atualizando a plantação ontem, conjuntura atual desse contexto todo. Como eu falei, primeiro, a Senada se tornou uma subsecretaria de 2017, aí começou a coisa do desmonte, começou a ter uma saída em peso dos principais atores e dirigentes do campo da economia solidária da Senada e a substituição por pessoas que não sabem o que é economia solidária e nem tem muito interesse de saber. Ainda se conseguiu por uma pressão nesse seminário que a gente fez em abril de 2017, a gente fez uma carta de Brasília e fez uma reunião com a Senada para pressionar e conseguiu-se no final do ano a partir do recurso que estava sobrando um último edital do PRONIC em 2017 que apoiou se não me engano 40 incubadores com esses 4 milhões e mais recentemente você teve o fechamento do Ministério do Trabalho a subsecretaria de Economia Solidária virou um departamento do Ministério da Cidadania atualmente que a gente conhece tem três ainda funcionários que ainda sabem que a economia solidária que estão vendo o que é possível resistir porque praticamente todos saíram e não tem qualquer perspectiva atual de políticas públicas para esse campo. A gente está até fazendo um diálogo com alguns atores de Brasília pelo campo da tecnologia social. A gente também tem sido um campo que no excesso de tecnologia tem tido alguma abertura mas o fato é que para a economia solidária a perspectiva fica muito ruim atualmente. só como reflexões gerais que a gente pôde ver esse processo primeiro com uma diversidade enorme de metodologias de experiência e uma das ferramentas que a gente pede para a gente escreverem com a metodologia de incubação da sua incubadora no campo aberto. aí até foram vários dados que a gente não conseguiu explorar e que a gente quis botar disponível para quem mais quiser pesquisar e explorar que o faça. Uma diversidade regional também muito interessante. a construção de uma estratégia de ação então é interessante como as redes se fortaleceram ao longo desse período de incubadores de formação de profissionais de estudantes de professores então tem sido espaço interessante e até interessante de ver no vídeo que a gente fez tem alguém que fala assim a incubadora não é um dos principais quase que consegue implantar o que a gente chama de indissociabilidade de ensino-pextil e extensão que é o que no Brasil está na nossa constituição essa ideia mas que é muito difícil de se concretizar e as incubadoras algumas menos outras mais mas em geral trabalham muito com essa perspectiva de fazer a incubação como um processo também de geração de conhecimento e de espaço para a formação dos estudantes um potencial para transformar a universidade por vezes pouco explorada ainda pouco reconhecido pouco legitimado no sentido do conhecimento da academia científica mas é um fato que essa articulação de incubadoras olhando agora em 2019 é um dos principais espaços em que a gente vai chamar de movimento social e com a solidária ainda consegue se dialogar se construir fazer uma resistência em várias outras frentes e isso sobrou pouco assim da articulação e esse campo de incubadoras ainda tem principalmente parte das duas redes no trabalho e de TCP por outro lado você vê uma dificuldade de reconhecimento institucional de consolidação acadêmica seja por preconceitos e posturas conservadoras como a gente vai falar do interior no interior também tem mais dificuldade de ver esse tipo de trabalho com um trabalho com valor científico e tudo mais seja também por fragilidade da atuação das incubadoras e da sua estruturalização da sua entrada a própria coordena do FRJ por exemplo é uma que não consegue por exemplo ainda não conseguiu se articular bem com programas de pós-graduação de graduação entrar em sala de aula tal então por essas duas questões é uma dificuldade das incubadoras e duas estratégias para ir além dos empreendimentos para ter um impacto territorial para ter uma articulação com o campo da economia solidária e políticas públicas no seu território principalmente entre as incubadoras novas tem alguns casos específicos em que você vê que elas não estão completamente dentro do campo da economia tem uma distância sim da compreensão do princípio da economia solidária o que é às vezes uma coisa um pouco assistencialista um pouco filantrópica como a gente estava falando ontem então também esse desafio é até do movimento de conseguir trazer as incubadoras para esse campo e apesar de ter alguma articulação ainda se vê uma certa dificuldade de mobilização de conseguir assim vamos juntar vamos para Brasília vamos pressionar vamos garantir a cuidado para o link ainda é uma um desafio e que enfim com a conjuntura atual com o governo atual que a gente está lá cada vez mais difícil ver uma lua no fim do túnel de que haja uma continuidade desse processo enfim acho que foi um monte de coisa assim depois eu passo essas aprentações passei corrido por algumas coisas mas eu quis tratar das questões centrais e também para a gente poder interagir e trocar uma ideia de que a gente está tinha que ter